E agora a gente traz as principais ocorrências policiais da nossa região num oferecimento desse time VIP de parceiros que já está destacado na nossa tela interativa vertical. A gente já fala da Energi Luz e Energi Luz Design, que tem posto de atendimento aqui em Tijucas, hein gente? Titico Despachante, o seu documento sai na hora. Manecar Veículos e Consórcio, três motos este ano para vocês. O Inchester, centro de treinamento e clube de tiro ali de Itapema, um dos mais modernos do Brasil. E posto Chiquinho, no coração de Tijucas. Passe por lá, abastece e o seu veículo agradece. Agora sim, com esse time VIP de parceiros já destacado, a gente traz as principais informações do cenário policial. Um cenário tão importante que movimenta muitas coisas aqui. A polícia tem tido trabalho na tentativa de tirar de circulação alguns criminosos. Tem trabalhado intensamente contra o tráfico de drogas e também contra a criminalidade de modo geral. E quando a gente fala de tráfico de drogas, a região infelizmente sofre muito com isso. E desta vez, mais um usuário ou mais um homem que representava o tráfico de drogas na região foi detido e desta vez estava com uma arma. A polícia foi acionada na noite de ontem para atender uma ocorrência de dois homens armados próximo à entrada do bairro Itinga. Ao chegarem no local, já haviam duas viaturas de canelinha. Durante a abordagem, um homem de 34 anos foi encontrado com uma bucha de cocaína em uma quantia em dinheiro. Em revista em seu veículo, foram encontradas mais drogas e uma munição calibre 9mm. Gestionado sobre o entorpecente, o homem alegou ser usuário de drogas e disse não saber a procedência da munição. Em sua residência, foram encontrados objetos utilizados para embalar a droga, como uma balança de precisão e plástico filme. Realmente, o combate à criminalidade está muito intenso e tem surtido efeito realmente. Muitos deles são tirados de circulação. Bom, acho que todo mundo já passou por isso, né? Ter que vender um produto e muitos deles acabam usando a internet para isso. Só que, já viu aquele famoso golpe onde você compra um produto e acaba recebendo outra coisa? Isto é um lado. Mas e quando acontece do outro lado? Quando você vende um produto e o dinheiro que você recebe é falso. Foi exatamente isso que aconteceu. Uma moradora de Itapema relatou ter sido vítima de moeda falsa. Ontem, após vender um telefone celular por meio de um anúncio no Facebook. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que uma pessoa entrou em contato e fez a negociação. Durante o encontro, a compradora entregou quatro notas de R$ 200,00, que posteriormente foram identificadas como possivelmente falsas. A vendedora só percebeu a fraude após a compradora sair do local. A vítima informou que o golpista estava em um veículo Gol, de cor prata, acompanhado de outras pessoas. A autora do crime bloqueou o acesso ao seu perfil no Facebook após a negociação. É, tem que ter agora um cuidado redobrado. Afinal de contas, os golpistas estão aí. E como diz a velha frase, né? O golpe está aí, cai quem quer. E tem pessoas que estão caindo aí, às vezes confiando na honestidade das outras. Agora, em a pouco, a gente trouxe que em Tijucas tem uma barraca da honestidade. Se todo mundo agisse assim, evitaria muito o caso de golpes na praça. A nossa região também é conhecida por atrair turistas. Então, são pessoas de outras cidades, de outras regiões e principalmente de outros países que vêm para cá, acabam veraneando, outras escolhendo a nossa região para se viver. Mas aí vem junto, ou acompanha a região, o histórico violento. A preocupação é grande e desta vez, olha só este caso, hein, gente? Um uruguaio turista, né? Estava turistando por aqui, acabou sendo agredido. E o fator principal foi um roubo que ele sofreu de forma violenta. Um roubo foi registrado ontem em Bombinhas. A vítima, um turista uruguaio de 79 anos, estava hospedado com sua família, em Bombas, próxima à orla da praia. Segundo informações, um homem entrou na residência da vítima armado com uma barra de ferro, exigindo o aparelho celular. Após o idoso resistir ao assalto, o criminoso o agrediu com uma barra de ferro na cabeça, causando lesões leves. O suspeito, que aparentava ter 35 anos, fugiu em direção à praia, sem levar nenhum pertencido do local. Já a vítima foi socorrida pelo SAMU. Olha, no Ocorrências Policiais, a gente traz muitos casos de homens que são presos por falta de pagamento de pensão alimentícia. Muitos deles, acho que semana passada a gente trouxe um caso que... ... ... ... ... ...